Representantes do Sinditanque e Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais devem se reunir hoje em Brasília com o Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O encontro, de acordo com o Irani Gomes, presidente do Sinditanque, será para discutir o preço dos combustíveis, buscando uma redução, especialmente no valor do diesel. Nós acreditamos que eles podem, sim, ajudar nessa questão da redução do ICMS e a redução também do preço do óleo diesel praticado pela Petrobras. E também vamos buscar, essa semana ainda, estar reunindo com o presidente da Petrobras para que a gente possa ter mais clareza, mais transparência nessa política de preço da Petrobras, nessa PPI, Paridade de Preço de Importação, que foi assinada em 2016 pelo então ex-presidente Michel Temer. E a gente quer clareza, quer transparência, porque nós somos pegos de surpresa sempre com esses aumentos absurdos no preço dos combustíveis. Irani, agora aqui em Minas, o sindicato busca a redução do ICMS, do diesel, para 12% e, conforme informações do Sinditanque, a alíquota do imposto em Minas deve voltar a 15%, deixando de ser 14%. O que é possível dizer? A gente espera que o governo venha a ter a sensibilidade de não voltar a alíquota do óleo diesel para 15%, pois há mais de uma década a gente já vem brigando para que a redução fosse feita para 12%. Então encerrou ontem a proposta que foi feita pelo governo de manter dois meses a alíquota do óleo diesel de 15% para 14%. Mas nós aguardamos que o governo possa fazer algo por essa categoria, pois o óleo diesel tem sido um vilão, um dos insumos que está tirando todo o suporte econômico das empresas de transporte. E qual o impacto disso para a população irani? Caso o governo decida em manter a alíquota do ICMS do diesel em 15%, vai ocasionar inflação no Estado. Até mesmo porque o óleo diesel é a cadeia primária dos combustíveis, para poder a gasolina chegar no posto precisa de usar o óleo diesel. O óleo diesel é usado em todo meio de transporte, então onera tudo que depende de transporte. Então nós acreditamos aí que o governo possa se sensibilizar com isso. A gente acredita que o governo pode sim fazer alguma coisa no que tange ao ICMS dos combustíveis em geral, porque com os aumentos que teve da Petrobras no produto, o governo teve uma elevação de arrecadação muito alto nesses últimos anos. Praticamente dobrou a arrecadação nos combustíveis. Ouvimos Irani Gomes, presidente do Sinditanque, sindicato das empresas transportadoras de combustíveis e derivados de petróleo do Estado de Minas Gerais. Repórter Amanda Antunes. Repórter Amanda Antunes.